Ao vivo? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Pra você que tá nos vendo ou nos ouvindo, mais uma live sobre arquétipos da Casa de Autocuradores com Renata Teixeira e André Galdino. E hoje vamos ter o arquétipo de Nanã. O arquétipo de Nanã, vamos falar quem é essa aí, que é a mãe da família Batatinha, segundo Léo Taldato, que estamos esperando chegar. Pois é, e se você quiser ver as outras lives ou ouvir, carojaltocuradores.com.br, lá tem todos os convidados com o Léo e com os outros convidados e todas as anotações que o André faz com as referências. Inveja define o meu estado de espírito neste exato momento olhando pra vocês dois. A gente tá aqui onde o Nanã abandonou o balu aí. É inveja o nome, gente? É inveja o nome disso? Tá, tô quase lá pedindo de manjar, deixa eu dar uma surfada aí, não importa se tá calor, se tá frio. Vem ver você também! Boa tarde, gente! Boa tarde, Tia Marisa, boa tarde, Nath. Nath, Nath, boa tarde, boa tarde, Nath. Prazer, se for a primeira vez, se não for, se for a segunda, boa tarde de novo. Vamos lá, né? Agora, conseguimos estar normal aí pra vocês hoje? Pra falar aparentemente, né? Pela segunda vez, vamos falar de Nanã. Quem viu, viu, quem não viu, vai ver de novo. Bom, já viu, vai ver de novo. Exatamente. Gente, cadê minha colinha de Nanã aqui? Sumiu. Ah, voltou. Segue, você viu só? Estamos fazendo quarentena aqui na praia. Poxa, que chato. Que coisa gostosa, gente. Bom, é... Ah, você tinha que ter me avisado, que deu pra fazer a live sobre Imanjá. Né? Então, vamos falar sobre essa moça, né? Essa senhora aí, como o André tava falando, a mãe da família Patotinha, né? Que é Nanã. E que ainda não achei o slide de Nanã aqui. Mas tudo bem. Pronto, cheguei. A Nanã é aí considerada justamente a avó dos orixás, tá? Muitas vezes, quando a gente vai falar de Nanã, as pessoas me perguntam, Léo, é então... E muitas vezes eu ouço falar sobre isso, né? É, então, a ancestralidade feminina, né? Então, esse feminino no seu poder aí, ancestral, que vai gerar... Não. Ela é a avó, tá? Está aí na figura da avó. Mas, o que que acontece? Você vai ter... É que não são tão conhecidas no Brasil. Mas você vai ter outras divindades aí que vão trazer esse papel tanto do segredo do... Os segredos do feminino, a ancestralidade feminina, tá? Você tem aí a figura das Iamios Sorongá, as grandes mães feiticeiras, né? E você também tem uma figura que, inclusive, caiu em desuso muito antes da diáspora africana. Caiu em figura justamente na própria África, quando os colonizadores europeus chegaram, né? Ali na África e foram impondo a sua visão de mundo, né? Em detrimento da visão dos dos povos de Yorubás, né? Da tribo Yorubá. Você vai ter uma divindade chamada Onilé. Não é Erin Lé, gente. Erin Lé é outra coisa, tá? Ou Inlé, né? Que é o orixá caçador. Aí. Mas você vai ter Onilé. E Onilé, por exemplo, é uma divindade que vai falar a respeito da Terra. O Nilé é a própria Terra. Não é? É a própria Terra. Vai falar sobre as questões da Terra, ao mesmo tempo é o útero da Terra, né? Mas é uma divindade que é muito pouco conhecida e menos ainda difundida, né? Porque você não vai ter, por exemplo, Onilé não pega corpo. como que você vai ter uma possessão aí de corpo com essa figura aí, de Onilé? Enfim, são outras figuras. Mas Nanã é a avó aí dos orixás e é ela que vai ceder o barro, né? Como um elemento ali na criação do homem. Então, como eu estava falando, quando o homem é criado, você tem um molde aí desse homem onde a cabeça e não é o I, a cabeça é a cabeça mesmo, ela é moldada por a Jalá, né? Ô Claudinha, coisa boa, João, a gente não deu nem pro Guilherme pra te acessar. Oi, gente, oi. Então, onde a cabeça ela é moldada, ou seja, ela é forjada por a Jalá, que é aquele que molda as cabeças. Onde vai ser colocado o quê? Vai ser colocado um Ori, né? Se você não assistiu a live de Ori, assista, vai estudar, rapaz. casadeautocuradores.com.br Também disponível no... É, exato. Também disponível no seu YouTube e agora também em forma de podcast. Nos acompanhem? Então. E... Não aguento só falar. Mas o que acontece? Então, todo mundo ali cede um pouco, né? Oi, Ju! Todo mundo cede, acho que aí, um pouco do... de materiais e dos seus elementos naturais pra constituição do homem, né? E Nanã cede o barro. Então, ao morrermos, nós retornamos aí esse empréstimo pra Nanã, né? E ela vai reinar sobre as águas pútridas, né? As águas paradas e sobre os pântanos também. Tá? Então, ela é aí, a orixá da calma, né? A orixá da calma, da vagareza, da gentileza, agindo como a figura do avó. Até a própria dança de Nanã, né? Que ela está assim, como se estivesse embalando uma criança, né? Nos remete a essa figura aí da avó, né? Ela é sincretizada, inclusive, com Santa Ana, né? Hum. Olá, é papel de parede. É papel de parede. E o que acontece? A gente pode... essa conexão, né? Com Santa Ana pra gente pegar esse simbietismo da figura da avó, né? Que Ana, Maria e a avó de Jesus. Exatamente. Exatamente. E nós podemos compará-la à Gaia ao mesmo tempo que nós podemos comparar a Orenlé à também a figura da Gaia, né? E é um orixá introvertido. Como eu falei, a família patotinha, a família de Nanã é introvertida. Tá? Nanã, por exemplo, Nanã que se apaixona por Lufana, Nanã que se apaixona por Ogum, né? E se sente totalmente traída por ele, se sente devastada ali por ele e promete ali daquele momento em diante não utilizar mais qualquer utensílio que leve ferro. Então, tudo que a Pranã é de pau, enfim, ela não não utiliza o ferro, tá? E ela também que se apaixona por Lufan, né? E tem aí os filhos que nós conhecemos, né? Eu acho que Nanã não deu muita sorte no amor. Eu tenho uma amiga que ela é filha de Nanã, ela já pediu até a gravação, aí, mas enfim, é claro que eu tô brincando um pouco, mas Nanã também amou, né? Aí demais. e a Nanã pode ser associada à figura arquetípica da velha sábia, né? Que traz o equilíbrio, a sabedoria, né? A benevolência na sua polaridade positiva, mas que também é... traz o outro aspecto, né? Por exemplo, é o que eu falo, todo mundo tem uma tia chata, né? Não mexe na minha pateleira, moleque! Sabe aquela figura um tanto quanto estereotipada que fica da tia chata, daquela tia que ficou pra titia, da tia que ficou solteirona, né? Todo mundo tem. A André já identificou aí. Todo mundo tem, né? Daquela tia que reclama, enfim. É uma forma também de ser nanã, mas é uma forma negativa, que não foi integrando esses aspectos positivos, ou os aspectos ali da benevolência nessas questões, tá? Isso não quer dizer, ah, então, Léo, a pessoa pra integrar esses aspectos ela tem que namorar, tem que casar, não. Não. É a forma como ela vivencia o seu processo de envelhecimento. Envelhecer é um processo. e a nossa sociedade ela não está pronta pra envelhecer. Nós não temos, sabe, André, a gente não tem uma educação pro envelhecimento. Né? Tudo bem, agora a gente aposentar ao 100, né? Mas, enfim, o que acontece? se conseguir se aposentar. É, exato, exato. Você não tem uma educação pra isso, porque você tem uma sociedade aí que é anti. É uma sociedade, lembram da live de Logo 1 e 10? Se você não assistiu vai ter aula. Você tem aí uma sociedade que supervaloriza, vamos pensar que tipicamente, o Logo 1 e 10. Que supervaloriza o Puer. Né? Eu tava eu tava vendo, gente, uma chamada ali, sabe assim, coisa de internet? É, olha como está Elô Pinheiro no auge dos seus 75 anos. Eu olhei pra ela e falei, gente, a mulher passou no plástico. Não sou contra a questão dos procedimentos estéticos, até porque eu tenho. mas acho que a gente tem que usar as coisas com uma certa parcimônia, entender, compreender essa questão do envelhecimento. Ouviu, Donatella Versace? Porque, o que acontece? Nós, nós não estamos prontos pro envelhecimento, nós ainda possuímos e somos imbuídos de uma visão de envelhecimento que é simplesmente o lugar onde onde o Piro não sobe, tudo desce e tudo decai. é uma visão estereotipada da velhice, inclusive isso existe na nossa mitologia. Quem é a nossa figura de envelhecimento velha na mitologia brasileira? É a Cuca, que é a figura da bruxa. E a figura da bruxa é um feminino aí terrível. Então, a gente não tem essa educação para envelhecer. Isso é muito importante. Hoje se fala muito de um conceito de envelhecimento ativo, né? E quando fala-se de envelhecimento ativo, a gente imagina, sei lá, um monte de velhinha na academia, ativo, tal, não tem nada a ver. Envelhecimento ativo é você poder envelhecer com qualidade de vida, de uma maneira preventiva com as questões das doenças, exercendo a sua atividade de cidadão. vai muito além dessa esfera do envelhecimento biológico. Por quê? Nós colocamos e nós rotulamos, e quando nós rotulamos, nós não damos espaço para que se possam ver outras coisas para além do rótulo. nós colocamos a velhice somente como um aspecto biológico e também como a parada e a última parada anterior à morte. Entendem? sendo que a morte ela pode estar presente em qualquer etapa da vida. Isso pode acontecer, isso pode vir, pode ter a vida interrompida, nem sabe quando vai resolver atuar. Boa tarde, Laine. Então, o que acontece? A gente não sabe quais são os designios nossos, mas a velhice, o que eu quero trazer, o que eu quero trazer? Que a velhice é também um lugar de desenvolvimento. Em todas as nossas exato, em todas as nossas fases da vida, e aí tem um teórico muito bom, o Freud colocou o aí o desenvolvimento psicossexual, né, ah, engasguei. Mas tem também um teórico chamado Erick Erickson, o que que é? Olha lá, viu? A Irmã já se revoltou aí. aí você voltou a falar psiqui... Ah! Existe um teórico também chamado Erick Erickson que ele vai trazer pra nós, gente, porque, por exemplo, o Freud, ele foi trazer um estudo psicossexual, certo? É, então, o... Esse Erickson, ele traz pra nós um estudo psicossocial do ser humano. Então, ele vai trazer, por exemplo, as fases da vida como coisas antagônicas. Por exemplo, do zero a dois anos, né? Autonomia versus vergonha. E qual que é o valor aí? E oi, querido Jacques, tudo bom? Qual o valor aí a ser desenvolvido? Então, eu não lembro se nos próximos da velhice que ele fala da produtividade versus a estagnação. Todo lugar, deixa eu dar um Google básico, todas essas fases aqui, ele nos traz alguma coisa que, algum valor a ser aprendido, né? Então, como eu falei, o envelhecimento, gente, é um lugar de desenvolvimento. Tá? E como vai acontecendo com esse processo de envelhecer? Né? Você tem aí livros belíssimos que falam sobre isso. Por exemplo, Os Pantanais da Alma, A Passagem do Meio, que são livros do James Hollis, No Meio da Vida, uma perspectiva junguiana, né? Que vai falar sobre as questões, ótimo, achei o teórico, mas eu não achei as fases. Vai falar sobre as questões desse envelhecer. E aí, assim, quem tem medo do envelhecimento? É claro que, por um lado, todos nós temos medo de envelhecer. achei aqui juntos. Ó, ele vai falar da questão, é isso mesmo, da, tá, eu vou pegar essas, eu vou me focar nessas três etapas aqui, que é o jovem adulto, a meia-idade e a velhice. Tá? Eu vou trazer essas partes juntas. Então, o que acontece? Ele vai falar, esses livros, tá, que eu tava falando, eles vão falar sobre o que acontece quando você envelhece. Na primeira metade da vida, nós queremos fazer e tudo mais, né, o Jung coloca a própria metáfora do sol enquanto a metáfora da vida, né, e que aí, na primeira metade da vida, o sol tá lá, pindo, no meio-dia, e quando nós começamos a entrar na segunda metade da vida, o sol começa a se pôr, nossa, Léo, que decreto. Não, porque quando o sol se põe, ele tem a possibilidade de iluminar a si mesmo. Né? Então, o que acontece? Você tá lá, você tá, é, fazer, e ótimo, não sei o que, sou o rei do mundo, só que não, mas, enfim, né, quando de repente, não mais que de repente, vou fazer aí uma, vou citar Drummond, não tinha uma pedra no meio do caminho, mas tinha uma metanoia no meio do caminho, que é o fenômeno que vai justamente anteceder a segunda metade da vida e que é uma crise. Todo mundo já ouviu falar da crise da meia-idade. Uma vez ou duas. É, 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 eu ainda não... Beijo, Amanda. Beijo, Amandinha. Não sei o que é tu, mas beijo. Irmã da mulher. Beijo, Amandinha, prazer. E o que que acontece? É, a gente que vê, acho que eu sou assim em todos os lugares, né, mas não sou não. O que acontece? Quando você entra nessa questão da metanoia, então parece que tá tudo, sabe, André, sabe quando parece que tá tudo funcionando muito bem? Tá funcionando muito bem, eu tô lá estável, ô, Adora Penha, tô lá estável, tô não sei o que, tô... É como se eu tivesse construído o meu império, tá? Tive, sei lá, meus filhos, eu, você, dois filhos e um cachorro, enfim, tá bom. De repente, pum, a mesa que estava armada, a mesa de jantar que estava armada, totalmente armada para o banquete, alguém puxa essa toalha e sai voando. E eu experimento, aí, uma perda de sentido. Aquilo que eu fazia, e que tanto me dava prazer, agora não tem sentido. Aquilo que parecia ser tão certo, agora se torna incerto. E aí? E aí? Pois é. E aí, procura terapia, quer dizer bem. Mas o que acontece? Essa é uma reorientação de sentido desse eixo do ego e do self. O nosso ego, ele acha que é enorme. Então imagina que, na verdade, o ego, como uma lanterna, onde que eu ligo, onde que vai iluminar, é onde que eu tenho consciência das coisas. Mas tem todo um outro lado ali escuro, né? Um outro lado ali inconsciente, né? Então, o que acontece? Se antes o fazer era algo que tinha uma suma importância, fazer, agora ser começa a ter importância. Se antes eu privilegiava os eventos externos, agora eu começo a olhar os eventos internos. Se antes eu olhava para a questão do ego, agora eu olho para o self, né? Por que que, por exemplo, as pessoas, quando elas vão envelhecendo, começa a dar artrite, artrose, o joelho fica terrível. A gente pode pensar isso simbolicamente como uma dificuldade do ego justamente em reverenciar e se curvar para essa questão maior que existe no self. Ela não vai falar só da velhice. Ela vai falar sobre todas essas questões. Eu estava falando do Erickson agora há pouco. Por exemplo, ele vai falar do jovem adulto. Lembra que eu falei que é o valor versus uma coisa versus a outra? A intimidade versus o isolamento. Então, se você não consegue superar essa etapa, você se torna ali o extremo do isolamento, né? Pode ser temporário ou duradouro. E aí, qual que é o desafio dessa fase da vida do jovem adulto? É desenvolver os vínculos de intimidade. E eu acho que está cada vez mais difícil porque nós usamos as pessoas, nós as descartamos como se fosse papel higiênico e nós não temos uma coisa chamada responsabilidade emocional. Já dizia o pequeno príncipe. Você é responsável por aquilo que cativa-se. Exato. Um brinde a isso. Leheim, como se fala em irish. Skol. Entendeu por quê? A gente não tem comprometimento com o outro numa sociedade totalmente puer. Eu uso o outro. Eu não estou falando, gente, descartar. Não quer dizer se é por uma noite. Se é por uma noite o problema é psico, é o sexual. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é essa questão. A questão é o quanto que nós usamos as relações enquanto descartáveis e procuramos outras de uma maneira foraz. Nós estamos quase sentindo assim meu nome é Néria! Continuando. As relações humanas entraram nessa liquefação. Né? Sempre! Sempre! Como diz a Hebe, gracinha. E, então, é isso que está acontecendo, né? E aí você entra na meia-idade. Você tem a produtividade, né? Versus a estagnação. Quantas vezes a pessoa se sente ali estagnada, vai ficando estagnada, né? E a produtividade não é só laboral. Eu acho que a gente pode ampliar isso em vários sentidos, né? Por exemplo, muitas pessoas quando elas estão vivenciando essa metanoia, elas mudam de profissão, elas mudam de ofício. Vamos fazer outra coisa. Porque, o que que acontece? você vai atender o desígnio da alma, gente. Envelhecer é uma delícia. Você pode xingar todo mundo. Essas amarras, elas ficam mais frouxas. Nesse sentido. E você pode se tornar mais original, autêntico, mais apropriado de você mesmo. Olha só quanta coisa interessante que a Nenã vem ensinar pra nós. Né? Eu? Isso aí tem um pouco a ver de alguma forma quando... Porque todo mundo fala um ditado popular, assim, eu queria saber do ponto de vista. E conforme as pessoas vão ficando idosas, né? Vão envelhecendo, elas se tornam crianças. E criança tem um pouco disso, né? Um pouco não, bastante, de ser sincera, de falar o que pensa. E aí, enfim, você acabou de falar, né? Que quando a gente vai envelhecendo, a gente tem a possibilidade de ser quem a gente é e falar o que a gente pensa. tem alguma coisa... É porque eu acho que é um eixo diferente, sabe, Rê? Porque como você tá apropriado de si mesmo, você não tá naquela coisa de ter que fazer, né? E muitas vezes na vida adulta, a gente fica preocupado em agradar o outro. Tem que, tem que, tem que. Exato! E tem que, é que eu tô grossa! Eu me coloco na obrigação de... Eu não tenho que nada, mas tem que ser eu e tô me transformando todo dia, raios. Entendeu? E mal é mal, eu dou conta de mim, vou ter que dar... Porque muitas vezes na idade adulta, a gente quer agradar o outro e tudo mais. Eu não. Eu quero me agradar, gente. Olha aí que... Quanto mais rápido a gente aprender isso, mais feliz a gente vai ser, né? E menos doloroso vai ser. Menos doloroso. Porque se não vem aí, vou até aproveitar esse mar. Daí vem o mar, mas vem o mar enquanto inconsciente, entendeu? E leva tudo. Aí você tem o quê? Um tsunami emocional, a experiência da perda de sentido, enfim, né? Então... E aí na velhice, o Erikson traz a integridade versus a desesperança. Quer dizer, olha, a integridade e a integração também nesse sentido. Ou seja, esse envelhecimento com o sentimento de produtividade, valorização do que foi vivido. Sem aquela coisa de... Sabe? Porque sem você ficar lamentando o passado porque em 1812 eu não beijei a Carlota. Ah, com as papavas. Entendeu? Não, não beijou a Carlota, mas pegou a Joana. Tem três filhos com ela. Olha, que beleza. Foi o que tinha de ser. Tem uma música da Carmen Costa. Eu gosto muito dela. Que ela... Ela vai falando... Que eu esqueci agora a letra, claro. É... Ela fala porque foste o que tinha de ser. Eu lembro... Eu lembro desse final. Né? Ah, porque ela falava porque foste em minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser. E o amanhecer não vai dar novas perspectivas e um novo dia? Não vai dar nova consciência? O sol aí trazendo um alimento ligado à consciência, né? Nós até falamos da consciência solar. Então, é o que tinha de ser. Né? Aí você vai ter uma integridade e os ganhos e você vai conseguir integrar esses aspectos. Senão, você vai sentir que a vida foi um tempo perdido. Essa possibilidade de começar de novo porque, ah, em 1814 devia ter beijado a Carlota. vai trazer tristeza, desesperança. Você vai cantar tipo a Nora Ney Ninguém me ama, ninguém me quer. Você vai ficar essa eterna repetição desse lugar também. Né? A Nanã também vai falar pra nós uma coisa importantíssima da putrefácio da alquimia. Né? Agora eu só vou pegar minha outra colinha. Tem um livro, gente, da Jean Chino da Bólen que ela vai falar as deusas da mulher madura, né? As deusas e lá morrer madura. Eu acho que tem em português, eu já vi em português, eu tenho ele em espanhol. A Nanã, enquanto pântano, ela vai falar dos pantanais da nossa alma. Entendeu? E a Nanã, quando constela também, enquanto arquétipo, não é que é uma vivência fácil. Tipo, sei lá, tô na rua, ah, eu peguei a Nanã. Gente, é uma coisa assim, é lento, sabe? E que você vai sentindo, é como se você sentisse o pântano aí se aproximando. Então, ao mesmo tempo é pesado, ao mesmo tempo tem coisas que apodrecem. Vem no passinho lento, bem lento, mas contínuo. O devagar que chega lá, entendeu? Bem fundo. Exatamente. Oi, Lari, tudo bom? Oi, Mel, não sei quem é você, se eu souber, desculpa também, prazer. O que que acontece? Ela vai falar da putrefácio, putrefácio, ou seja, a putrefação, a decomposição que vai trazer aí nas coisas, tá? Como a mortificácio, ou seja, a morte das coisas, como eu posso falar? São metáforas, né? É a mais negativa das operações alquínicas, tá? Ela tá vinculada ao negro, ao negrôs, né? A derrota, ao fracasso, à tortura, à morte, ao apodrecimento. Só falar disso já dá uma coisa aí pesada, né? Esse ritmo aí ditado por Nanã, né? E a marca dessa operação alquímica é justamente aí a cor negra, né? De uma forma psicológica, esse negro vai trazer, assim, a sombra, as consequências positivas, né? De se ter consciência e contato aí com a própria sombra, né? Mas vai falar que algo, até pra chegar ao bedo, ou seja, essa substância alquímica aí do negrôs para uma substância branca, primeiro que você tem etapas aí, né? Você precisa colocar o fogo, né? Aí entra, aí quem que entra no fogo? Ogum? Enquanto pra forjar as coisas, né? Narro Bredo, né? Ou então a gente pode pensar num grande amigo do André, grande amigo, irmão, camarada dele, a Ganju? Também. Olha, olha, olha a cara do moço até muda! Reparou? Depois que ele descobriu a Ganju, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Não. Então, o que acontece? Sabe quando as coisas, rei André, vão se decompondo? Porque esse lugar do pântano é um lugar da decomposição, mas também é um lugar que vai trazer adubo pra nova vida. Que pode, qual que é a grande questão aí? Justamente a transformação. Mas pra transformar é preciso apodrecer primeiro, né? Por isso que tem muito que se fala de que quando a gente morre a gente volta pra Nanã? Exato! A gente volta pra Nanã primeiro por causa do barro que ela cede. Segundo, porque nós vamos apodrecer, nós vamos virar uma matéria de Nanã. É um grande rei, é um grande devir, é um grande contínuo das coisas. Então tem um pouco a ver também com o arquétipo de Shiva, né? De Freud pra poder abrir a construção, a reconstrução. Exatamente, né? Até porque os Yorubás, eles acreditam justamente na questão que nós chamamos do eu cósmico. Aham. E se você morre, você vira o quê? Egungum. Você vira ancestral. Nossa, eu acho que eu vou colocar outubro Egungum, Rê. Pra gente conversar um pouco dessa questão do... Eu acho que eu vou colocar em outubro Egungum pra gente conversar dessa questão do ancestro, da ancestralidade dentro da ótica africana. Né? E, então, o que acontece? Mas essa mortificação não é vivida assim, também, tipo, ai, peguei uma mortificação no meio do ar. Não. Gente, vocês veem a carga também que tem aí. Acho que de... Pode ser de dor, pode ser de sofrimento, mas no mínimo, sabe? De reflexão. É por isso que eu falo, gente, nós precisamos olhar para dentro. E urgimos também disso. A metáfora alquímica é também uma metáfora moderna para falar da perda de sentido moderna na época do Jung contemporânea aqui para a nossa, tá? Para falar da perda de sentido do homem. E que ainda continua, o Jung escreveu isso, mas isso ainda continua para nós. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, onde você vê aí a a mortificação, por exemplo, em sonhos, às vezes em fezes, excrementos, vasos sanitários sujos, maus odores, enfim, às vezes até decapitação. Eu tive um sonho, por exemplo, que eu estava no meu colégio, eu estudei num colégio aqui em São Paulo, chamado Piii, enfim. Aí, esse colégio, ele era, concreto, ele é ainda, até hoje, ele existe, muito grande ele tinha dois pátios eu tava no segundo pátio descendo as escadas, tão muito grande e era sabido nesse meu sonho, era fato dito, dado, que o pântano ia invadir o colégio ok então eu descia mas eu tinha consciência eu tenho muitos sonhos com a época do colégio inclusive com uma professora de matemática todo mundo conhece a história da professora de matemática que eu sempre conto essa foi meu aluno? o Rani, meu amigo de classe ele é professor de matemática pois é, naturopath professor de matemática e ele está aqui comigo quarentenando com a gente como assim? a cara não é quarentena com tudo exigente, né? não, mas ele está enfim então o que acontece? aí eu tava descendo assim beijo aí o que acontece? eu tava descendo essas escadas e olha que interessante e que simbólico eu ia chegar num lugar que era um lugar destinado a infantil esse lugar existe mesmo a infantil ali do colégio e era por esse lugar que o pântano tava chegando quando eu entrei nesse infantil tinha tábuas de madeira muito toscas e tapumes ali de madeiras muito acho que é tapumes muito toscos mas tinha um que era cortado no formato de uma janela mas era muito fina essa madeira sabe? e eu cheguei eu me debrucei nesse lugar e eu fiquei contemplando a chegada do pântano o pântano já tava quase praticamente ali batendo e eu contemplei isso e aí eu acordei né? mas eu acho que tem essa questão aí alquímica tem obviamente meus conteúdos eu tô trazendo aqui pra vocês um título também ilustrativo mas o que acontece? e pessoalmente eu acho que isso também traz aí justamente essa questão do poder tão grande que existe de transformação então Nanã também vai falar de transformação né? quem quiser ver essa questão do bom envelhecer do mal envelhecer eu recomendo uma disciplina uma dissertação de mestrado chamada O Envelhecer uma análise Jungiana na mitologia africana de Leonardo Tondato de Mello vulgo eu e é a minha dissertação de mestrado que eu fui estudar justamente Nanã o Xalufan enfim né? então gente quantas vezes também é que eu acho que essa questão do poder de transformação que Nanã possui eu não acho que tanto o luto quer dizer é e não é ao mesmo tempo então vamos trazer isso por exemplo menopausa nós temos aí lutos que não lutos nossos que não são reconhecidos como tais a menarca é um luto porque tem uma coisa do corpo infantil e começa e dá-se aí início a puberdade tal como a menopausa que também é um lugar possível e passível e com certeza de transformação é um tempo menopausa época de conhecimento época de transformação acho que é o título de um livro da Paulus agora eu não lembro gente mas é um lugar de transformação eu acho que também são alguns lugares aí que Nanã também atua eu acho que na renovação do ciclo menstrual é claro que você vai ter outras deusas aí também atuando mas acho que Nanã também tem uma participação justamente nessa questão de transformação será que não é Nanã que faz a putrefácia da menstruação inclusive tem muitas mulheres mulheres que fazem a coleta de tudo que sai do sangue e tal e devolvem para a terra exato e aí ao mesmo tempo você está cultuando em um só dependendo do tipo da terra André você está cultuando ao mesmo tempo Nanã e Orinlé você está devolvendo isso inclusive as próprias representações de Orinlé é um montículo de terra vermelha com um jarro de água junto quer dizer que a água que vai emergir da terra e vai banhá-la mas a gente vai fazer uma live sobre Orinlé e o que acontece até a própria questão menstrual que eu acho que tem uma certa desconexão disso que agora que está tendo uma retomada mas a menstruação geralmente o que ah não interrompe-se ou enfim entre outras coisas eu já ouvi atrocidades sobre isso a Nanã ela fala a deusa tríplice celta que vai trazer justamente a donzela a acho que a donzela a sacerdotisa e a anciã se não me engano a Nanã ela está na parte dos aspectos da anciã é aquela mulher que viveu e que olhou e que possui a experiência para iniciar as mais novas atuando aí também como um psicopompo ou seja guiando as mais novas dentro da sua da sua jornada aí arquetípica dentro da sua jornada de conhecimento de si mesmo sua jornada heróica feminina que é diferente da masculina que a gente viu em Yansan 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 se você não assistiu a live de Yansan assista vai estudar então o que acontece como eu estava falando dessa questão da Nigredo geralmente gente a Nigredo a pessoa está confusa está deprimida está pessimista por isso que tem essa coloração negra né e ela é necessária justamente para a mudança do paradigma das coisas tá ela torna possível olha só olha que forte isso a Nanã ela torna possível justamente a transformação psicológica essa a a a mente quando ela está a psique quando ela está emigredo ela vai trazer características aí do pensamento né para baixo para trás ideias redutivas ideias depressivas tá oi Fê quanto tempo a Fê foi minha aluna gente também a psique da Nigredo ela se conhece como em qual lugar vitimizada traumatizada dependente limitada tá e é chamada também olha aqui de 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 senos desculpa fazendo live não atento lá de sensos at inferos é o período de né de memorialização da busca causal de arrependimento tá deixa eu pegar aqui que eu já nem sei onde que está minha minha partezinha tá bom é então como eu trouxe essa questão hoje da putrefacte assim é um caminho interior aí pra nós né e gente como nós somos eu vou usar essa palavra tá gerontofóbicos nós temos medo né a Irene Gaeta ela tem uma acho que é uma palestra não lembro falando sobre essa questão de quem tem medo de envelhecer é todos nós mas olha só a Nanã ela não é só como eu falei esse estigma do envelhecimento né eu acho que é muito importante nós não ficarmos porque porque se a gente coloca só Nanã enquanto tem envelhecimento a gente também acaba por rotulada né sim né nós também entramos aí nessa parte a Nanã ela não falo que ela seria a Moira grega porque a Moira grega que vai ter seus destinos ela tem uma associação com a Minha Sorongá mas ela vai ser justamente a curandeira é tem um ponto que canta eu sou filho sou filho da velha e ninguém esqueci o resto mas enfim fala aí dessa questão de ser filho da velha e a proteção que a velha oferta tá e que essa velha é ela contém em si nesse simbolismo um poder enorme muitas vezes a gente também entra numa coisa do velho que é o inho ai como você tá bonitinha ai que bonequinha gente quando eu ficar velho se alguém falasse pra mim e a senhora vai comer solta e a senhora vai comer solta que eu vou eu vou fazer furacão catrina com quem fizesse comigo vai ser nem lentinho entendeu vai ser furacão catrina que vai sobrar pedra sobre pedra porque você sabe o que aquela pessoa vivenciou você sabe como que é ela o histórico dela pra você chamar de fofinha bonitinha bonequinha eu acho que é uma tendência eu acho não sei se de todo mundo mas pelo menos eu sinto que eu vejo é de muitas vezes as pessoas tratarem idosos como tratam crianças e não é não é então entendeu e não é mas não é uma tendência eu acho isso é é uma tendência sabe é uma tendência a essa generalização sabe enfim eu conheço a história de um senhor que quando que já já tava já era longevo ah inclusive gente o maior bairro com centenários hoje aqui em São Paulo é a Lapa que tem o maior número de centenários em São Paulo eu conheci um senhor que assim ele tinha uma certa autonomia no sentido de que andava com uma dificuldade mas andava mas ele tinha a cuidadora né e que quando a cuidadora falava ai como você tá bonitinho você tá de parabéns ele falava eu quero minha recompensa então e abrir as calças entendeu depois de muito conversar o que que acontece ele detestava ser colocado nesse lugar do hinho então ele fazia isso pra chocar o outro e pro outro não ver que ele era esse hinho que bonitinho tá de parabéns é o que o cachorro do Skinner ele é comportamental vai apertar a barrinha vai apertar a barrinha e aí vai ganhar um reforço positivo a gente precisa ver como as pessoas eram tratadas e foram tratadas ao longo da sua história e aí tratá-las por exemplo tem gente que gosta por isso dona fulana que gosta que fale o dona fulana ok tem senhoras que gostam não me chama de senhora me chama de você ok me chama pelo nome que meu nome é tal ok me chama pelo apelido ok acho que a gente precisa ver como cada um gosta e como cada um quer ser tratado não é que a pessoa envelheceu ficou velha ficou longeva que ele virou débil que ele tá não tá então eu acho que é quebrar um pouco esses estereótipos né que nós colocamos né e geralmente nós aqui ignoramos o velho o que o velho vai falar né outra coisa além de ignorarmos o velho nós também ele é algo de inúmeras inúmeras o número da violência contra o idoso é assustador ai Léo como é a violência como um idoso só física não é psicológica é moral as vezes tem filhos que recebem a pensão dos pais e pegam tudo e deixam lá o pai assistindo ai gente eu acabei de lembrar de um filme da Netflix que fala sobre isso oh meu Deus tem uma parte que fala sobre isso ah eu tô lembrando o filme mas eu não tô lembrando o nome cadê a dona Sônia depois quando você lembrar você me passa que eu coloco no post eu não sei se é o poder da traição alguma coisa assim gente eu não lembro ele não é tão velho na Netflix ele saiu agora saiu agora há um tempinho já mas que é de uma senhora inclusive uma senhora negra que se apaixona por um cara e o cara dá um senhor de um golpe nela entendeu e é tido ali como se ela tivesse matado o cara e aí se passa com toda essa investigação com tudo isso e ali mostra uma parte disso os golpes por exemplo que idosos aposentados levam mas o que aconteceu o idoso aí mercadologicamente falando se tornou uma parcela economicamente ativa economicamente interessante mas não é o símbolo da sabedoria não é sempre ele no limite da traição perfeito Claudinha te amo é gente a Claudinha ela faz grupo de estudos comigo de afro faz 3 anos já 3, quase 4 anos entendeu é a nossa veterana aí do grupo de estudos e o que que acontece então qual é o alvo de violência aí desse idoso eu tava assistindo esses dias um canal da TV Paga não lembro qual que era e aí entrou o Oba Box eu falei nossa o que que é isso eu vi que tinha os negócios aí que tinha o tinha a vitrine gente eu achei horrível aquela propaganda uma vitrola que toca uma vitrola que toca não sei o que e aí tipo não e aí aparece a senhorinha assim tipo uuuu gente para sabe aí você chegou a ver do smartphone também chega a ser de mau gosto André aquele celular com uma fonte 74 exato não aquele celular é tipo a Rialcem que tu só vê a UL da letra entendeu oi Amanda saudades então o que que acontece você tem aí uma coisa sabe tipo como é que é André se você se perder o seu celular tem a tecla SOS né e não sei o que já vem com os aplicativos com as redes sociais pré-instaladas e o idoso não pode ter um iPhone ele não pode ter um Samsung ele não pode ter o que ele quiser a mãe da Renata tem 74 né 72 72 ela acabou de fazer a conta dela no Instagram ela ela assiste as coisas no Globoplay meu o Whatsapp ela usa pra caramba então é possível exato é claro tem as pessoas vivendo em plenamente sem ter aquela aquele chavão aquele estereótico mesmo do tiozinho da propaganda com o óculos na ponta do nariz lá se fazendo é e aquela não gente aquela imagem estereotipada você vê por exemplo também gente as roupas aí pros senhores acho que tem todo tem toda uma coisa sabe eu não eu vou ser velho vou andar com uma bata vou ter cabelão parecendo Jesus mesmo vou andar com minhas alpargatas tá tudo certo eu sou o que eu quero ser pra mim sabe e não o que querem me colocar e me impor Claudinho ai Claudinho Claudinho falou meu pai tem 75 anos faz musculação corre na ação silvestre exato exato bom se eu começar com a ação silvestre não tem porque não não tem que ser é é pra ser normal é pra ser ativo não tem que ai nossa esse vilinho tá tão lúcido lógico tem que tá lúcido mas não é a idade que faz a pessoa perder a lucidez tá cheio de jovem que não tá lúcido exato não peraí palmas pro André eu voltei então eu acho exatamente você tem hoje você tem por exemplo enquanto eu sei comentários mas o que acontece enquanto você tem jovens alienados a gente pode pensar ou as vezes jovens que não que não são lúcidos e que não tem consciência de si o velho pode dar uma risada então aí esse sujeito aí tido como velho né pode dar uma risada tem uma coleção gente de gerontologia que são de quatro volumes da editora vetor que vai falando alguns aspectos bem importantes aí do envelhecimento e eu vou ser uma velhinha bem perua não eu vou ser um velhinho tipo sei lá quase um ermitão sabe um hippie uns camisestões eu vou ser um velhão de tie-dye uma calça indiana na alpargata o cabelão e o berbão pronto entendeu quase um ermitão ali você vai olhar pra mim e vai achar que o ermitão do tarot se materializou e enfim e um cajado gente sou doido pra ter um cajado eu ando pra ir andando com o cajado e enfim claro que eu tô brincando um pouco mas eu acho que nós temos que desconstruir um pouco esses estigmas esses preconceitos sociais que foram colocados essas práticas sociais que foram colocadas e que nós achamos que as coisas são assim desde sempre então nós a legitimamos e elas se perpetuam olha quanta coisa que tem aí interessante e importante no simbolismo da Nanã como que tá meu tempo meus amores acho que a gente tem uns dois minutos e pouquinho tá acabando tá acabando tá acabando então eu acho que assim olhar pra essa questão do bom e do mal envelhecer pra questão da metanoia os lugares pantanosos da vida os nossos pantanais da alma que estão presentes e que Nanã se faz presente e que está presente em qualquer fase da vida não só na velhice né a própria questão da velhice em si as próprias assombrações que tem porque a Nanã era quem controlava os eguns e aí tem toda a história dela com os eguns né então as nossas assombrações enquanto nossos complexos pessoais o poder de transformação que existe da Nanã a própria nigredo alquímica a própria putrefácio alquímica a nossa sociedade que supervaloriza o 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 também é uma das chaves do nosso processo de individuação. Mel, e como ter acesso a essa energia? Como eu posso trabalhar isso no meu dia a dia? Eu acho que quando a gente vai se aproximando de questões mais cênicas, ou seja, de questões mais da maturidade, de olhar pra nós mesmos, e quando a gente se depara em algum lugar pantanoso também da vida, é pensar aí a Nanã. Enquanto presente e olhar pra isso, acolher respeitar e sentir Eu acho que quando a gente entra às vezes em alguns pântanos, em algumas profundidades sem perceber também, é a Nanã aí, trazendo uma necessidade justamente de olhar pra algumas questões e transformar outras nesse continuum da vida nessa dança da vida É muito louco porque é um arquétipo que a gente tá muito acostumado a olhar de um jeito mas ele é muito complexo Muito Não é só uma velhinha andando com um neném no colo É muito mais tenso É muito além Não, é muito além É Gente, era isso que eu ia falar hoje Muito obrigada A sexta-feira nós vamos ter uma live falando sobre neuroquímica da meditação e daqui a pouco vocês metem live com você de novo né, Léo? Lá com a Dania Tem, o arquétipo de Kali que dlai Tem, a deus Akali Que mata Akali 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 é legal Muito legal Pessoal, muito obrigada por você que acompanhou Se você tá chegando agora a live vai ficar gravada pra você assistir E lá na casa de autocuradores tem todas as lives do Léo Ê! Obrigado, gente É boa demais Grafiquias! Tchau, tchau